Os prémios com honor e cor da disposição do seu preço certo! E quem se vai trabalhar mais alto são os nossos concorrentes de anjo. Mário Jorge Rui Burribaio! Mário Jorge Rui Burriba 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 Vamos colocar a casa nº 1, nº 2, nº 3 ou nº 4. Nº 2. Primeira. Primeira? Nunca. Nunca te disse isto. Mas pensa melhor. Pensa melhor. Vamos embora. Na terceira. Na terceira. Senhora, silêncio, por favor. Vê, senhora, casa nº 3. Não era a casa nº 3. Portanto, já sabemos que era a casa nº 1 e era a casa nº 3. Vamos embora com os espectáculos. Isto. Ora, muito bem. Meus senhores e senhoras, ele tirou o nº 4. Casa nº 1, nº 2, nº 3, nº 4. Na 4. 1, 2, nº 3. Na 3. Na 3. Qual eram os números que havia? Os números que havia eram 1, 4, 9 e o 5. Na 3. Na 3. Casa nº 1, 3. Pode ser? Posso mandar por? Posso? Vai! Cá foste. Daqui a bocado, sabe-te o peso da porta? Da porta. Vamos embora. Vamos embora. Não, não está com os números. Mas sabes o que é? Deixaste também a bocadinho também. Ora, muito bem. Deve estar a ver os morangos. Silêncio, por favor. 4. No 3 não é? 3 não é? 4. Não é 4? Não é 4? Posso com cada 4? Dá 1. Dá 1. Não é 1. É o número mais baixo? Não é 4? Não é 4? Dá 1. Não. Isso dá no canal 1, dá. Pra casa dá no canal 1. Todos os dias. Não. Dá 1. Dá 1? Não. 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 Não, não é. Isso era o... Espera aí. Isso era a fábrica das portas. Isso na cabeça... Sabe o que? Isso na cabeça também não faz demais. Vamos embora. Ora, meu amigo. Tu tens a sorte. 5. O 3 não é? Eu vou ajudando. 4. 4. 4. Silêncio, por favor. Até que eu lhe fico de dizer alguma coisa de jeito. 4. 4. 4, senhora. Já sabemos que a porta custa 5 euros. 4. Ai, sim senhor. Vai chamar a mim. Quanto quiseres, amigo. Quanto quiseres. 5. Sim senhor. Ora, muito bem. Há coisas que acontecem. Porque realmente ele tirou o... 6. Nada está perdido. Vamos lá.